O grupo desportivo Macedense recebeu este sábado Nogueiró e Tenões para disputar a última jornada do Campeonato de Futsal da 2ª Divisão. A inaugurar a Balizas teve o Macedense aos 6 minutos. Depois de um fora do Nogueiró, Zé João recebe a bola e aproveita o deslize do guarda-redes adversário para pontuar. Dois minutos depois, Rui Dias marca um fora e passa para Jonas, este último que encaixa e faz o empate do Nogueiró. Já no segundo tempo, 4 minutos decorridos. Na sequência de um canto marcado por Zé João, Ritchie recebe e aumenta a vantagem para o Macedense. A fechar o marcador, Hélder aproveita o passo de Jonas e rubrica o empate. Ao apito final, o marcador marcava o 2-2, um empate num jogo onde ninguém queria perder. Isso é verdade, ninguém quis perder. Ganhar é o que nós queríamos. Acho que o Macedense também queria ganhar, mas assim foi um empate que ficou toda a gente contente. Muitos parabéns pelo que vocês têm aqui na bancada. Deve ser um orgulho para vós e para quem vem aqui. Não é intimidante, porque uma pessoa já tem tanta experiência, não é com isso que se intimida. Agora dá mais vontade de jogar, é verdade. Apesar do empate, António Aires deixa os parabéns aos jogadores. Sim, mas foi um jogo em que garantimos aquilo que queríamos, que era o terceiro lugar nesta fase de manutenção. Não foi possível chegar ao segundo e ao primeiro. E nesse sentido, estão de parabéns. Ou seja, em todos os jogos, nós no confronto direto com o Nogueiró, foram sempre jogos muito bem disputados. E conseguimos este jogo. Ou seja, estão de parabéns os atletas. Sobre o futuro, o mister da equipa verde e amarela não revela ainda uma resposta concreta. Um dos dias mais tristes como treinador foi há três anos atrás, quando o Macedense caiu. E eu não quero viver outra vez esse momento. Para isso, se houver essa possibilidade, eu por muito gosto do Macedense, não quero ter. É um dos momentos dos dias mais tristes da minha vida. E eu sei, ou pelo menos a minha ideia, eu acho que podemos chegar lá e consolidar. Matamos este ciclo da descida, mas precisamos das forças de todos. Fantástico os nossos sponsors que nos ajudaram e ajudaram a direcção. Fantástico os nossos sócios que nunca nos abandonaram. E é claro que o R12 também. E como é óbvio, a autarquia com o seu apoio. Agora, temos que dar um bocadinho um passo. Isto é como termos às vezes um Fiat e a seguir queremos comprar um carrinho para andar um bocadinho mais depressa. Mas aí é um trabalho de toda uma cidade, de todos os macedenses. Se acreditarem na teimosia, se acreditarem na perseverança do António Aires e no querer, sim. A primeira palavra é sem dúvida para o macedense. Mas é com esta maluqueira que eu quero chegar aonde chegamos este ano. Agora, não está só nas minhas mãos. O macedense garantiu há dois jogos atrás a sua estadia na 2ª Divisão de Futsal. Da Série A, pelo caminho ficaram o Valpaços, o Arco São Paio e o Gualtar.